Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês o Notícias Netflix da Semana, parte 1. E antes que eu traga para vocês as Notícias Netflix da Semana, parte 1, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E foi divulgado para a Netflix um teaser com a segunda parte de O Mundo Sombrio de Sabrina e também a data de estreia. O vídeo mostrou um pouco dos novos episódios e também a data de estreia que será no dia 5 de maio de 2019. Prestes a completar 16 anos, a jovem Sabrina Spellman é obrigada a tomar uma decisão crucial que mudará sua vida para sempre. Ela deve escolher entre o Mundo das Bruxas e o Mundo dos Mortais enquanto luta para proteger a família e os amigos das coisas sombrias que os ameaçam. A primeira parte de O Mundo Sombrio de Sabrina está disponível no catálogo da Netflix. E segundo um tweet da Netflix, a quinta temporada de Black Mirror vai estrear ainda em dezembro no catálogo da Netflix. Esse tweet foi divulgado pelo perfil oficial da Netflix dizendo que a quinta temporada de Black Mirror chegaria agora em dezembro desse ano mas logo a seguir esse tweet foi deletado. Porém, a Forbes capturou essa imagem. O tweet mostrava a lista de alguns lançamentos de dezembro e nele constava Black Mirror no dia 28 de dezembro com o título de Black Mirror Bandersnatch. Mas o título Bandersnatch indica que isso vai se tratar de um especial ou seja, de uma forma interativa com os fãs da série que vão possibilitar e destinar qual vai ser o futuro da narrativa do episódio. Mesmo após esse tweet ter sido deletado, a Netflix não confirmou se realmente teremos algum especial de Black Mirror ainda esse ano. Agora só basta a todos nós ficarmos de olho no dia 28 de dezembro para verificar se chega esse especial de Black Mirror no catálogo da Netflix em 28 de dezembro. E agora, enquanto ninguém esperava, a Netflix divulgou que no dia 15 de dezembro vai chegar em seu catálogo a terceira temporada da série Lucifer. O anúncio foi realizado por um vídeo divulgado pela própria Netflix em que o ator Tom Ellis, o Lucifer, manda um recado para os fãs brasileiros. E nesse mesmo vídeo, a Netflix aproveitou para divulgar que a data de chegada da terceira temporada de Lucifer será agora no dia 15 de dezembro. Nesse vídeo com o Tom Ellis, ele informa que a quarta temporada vai chegar em 2019 no catálogo da Netflix. Bem provado que isso ocorra somente no final do ano. E a Netflix anunciou que o anime New U-Q terá um especial de Natal. O anime acompanha Kaskan, um assassino de demônios que está mais preocupado com compras, relacionamentos e esportes do que manter a tradição de sua família de caçar essas criaturas malignas. O especial de Natal de New U-Q vai estar disponível na Netflix no dia 7 de dezembro. E a Netflix divulgou detalhes de sua mais nova série, chamada Criminal. A série se passará inteiramente em uma sala de interrogatório. A primeira temporada de Criminal terá 12 episódios e será produzida por países diferentes. Assim, a série vai nos trazer episódios em idiomas distintos. E o showrunner da série Demolidor se pronunciou a respeito do cancelamento da série pela Netflix. Através de sua conta oficial no Twitter, o produtor de Demolidor, Eric Ollison, comentou o seguinte a respeito do cancelamento. Às vezes, um trabalho é só o pagamento. Quando você dá sorte, é muito mais. Havia algo de mágico em trabalhar na terceira temporada de Demolidor. Todos sentimos isso. Era um sonho chegar no trabalho, escrever e colaborar com Charlie, Vincent, Deb, Elden, Wilson e Jay e todo o resto do nosso elenco insanamente talentoso. Era simplesmente divertido criar histórias e escrever os roteiros com os roteiristas, que se apoiavam e aprendiam uns com os outros, que me tornaram um escritor melhor e se tornaram minha família. Sem mencionar a nossa equipe que me ensinou tanto e fazia filmar o impossível parecer fácil, que captava os momentos mais calmos focados nos personagens com a mesma habilidade com que faziam planos-sequências épicos de 12 minutos cheios de ação. Sem deixar de fora o nosso incansável time de pós-produção e nossos editores apaixonados, o genial time de design de som, o paciente time de efeitos visuais, que passou semanas trabalhando em cima de apenas um frame e o incrível time de compositores e música. Sério, ainda estou me beliscando para acreditar que pude fazer parte disso. E serei eternamente grato a Joseph, a Carrie e Tom, Devon e Jordana, Dan e Joe da Marvel, e Ellie, Chris e Penelope da Netflix, e a todos os fãs de Demolidor que fizeram comandar essa série a experiência mais divertida da minha carreira. Obrigado, obrigado, obrigado. As três temporadas da série Demolidor estão disponíveis no catálogo da Netflix. E terracos e alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana parte 1. Amanhã vai estar disponível também a parte 2, então não percam. Aproveitem e comentem aqui quais notícias vocês mais gostaram essa semana. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho